A emoção é muito grande do Serafim Fala galera, estou aqui com ele, do Serafim O tricampeão, potro do futuro, a BQM Campeão do primeiro card contra o Pestalama E ele, o seu Serafim E aí Edu, qual a sensação aí de ser campeão do primeiro card contra o Serafim E esse valor tão alto É, Miguel, a emoção é muito grande, nunca senti uma emoção dessa Uma emoção é... Quero agradecer a todos e ao meu irmão que estava comigo aqui Que nos botou quente e a gente veio mesmo para resolver E uma dupla, na vaquejada Você tem que ter um esteira bom Um cara que você confia, não é não? É verdade Para derrubar e decidir o negócio Então, estou de parabéns aí do Serafim e pouco Valeu, Miguelzão Obrigado, Miguelzão